Mais uma parte aí dos Hellblade, o cara falou sobre a Tyrving, a espada, vamos ver agora se a gente vai encontrar a espada. É tão estranho que nós vamos ao tanto tempo para destruir a morte, algo tão ordinário, inevitável, é como se nós conspiremos para escutar a morte, porque nós não temos a resposta para isso, mas quando ela vem e nos forças nos nossos amigos ou nos amados, então vem o Reconyente. Senua, você me lembra de uma história que os Northmen diz sobre uma jovem jovem. Ela se chama Herba, a filha de um Berserker, criado depois de ele foi morto. Ela é uma filha, querida, filha, que ensina para lutar com as armas. Quando ela aprende onde seu pai está morto, ela só deseja reclamar o tesouro que está morto com ele, mas, além disso, a espada, Tyrving. Ela é um dos quinhentos. Ela é uma filha. Ela é um dos quinhentos. Ela é um dos quinhentos que foi morto com as armas. Ela é um dos quinhentos que chegaram os anos em porto. Ela é uma filha de um dos quinhentos. Tchau. Don't go in there. Go in. You have to go in. Take the torch. It's too dark. Take it. This will help you. Careful. You have to be able to see. Who's there? Dillion, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? I'll find him. What's that? Did you hear that? Nothing. Was that voices? Was that voices? Is that voices or the voices of the dead? Not Dillion. Dillion's calling to you. Can you hear? Where is he? Where is he? He sounds like he's getting further away. Have you lost him? You're going the wrong way. Are you lost? Have you lost him? Where are you? Turn left. Turn left. Over this way. What was that? This way. Follow this way. Nothing. Where are we? Where are we? Other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds. And all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough down the northmen to hell. There's a cave, all of them is gone. There's a cave with a chain. Over this cave, all of them died for a fire. Não toque as paredes Você não sabe o que eles podem fazer Volte-se Ela tem que continuar, isso não vai salvar você Ela tem que continuar Se você ir lá, ninguém pode te salvar É muito escuro Botei aqui, acendeu duas? O labirinto se repete Que louco Eu posso ouvir ele A Mãe Senhor Estamos ao Búrgico Hervor, a palavra para os dores Para dar uma pedaça Dessa diz que não significa Para os mortos e o inimigo Para os CDs Vais Dessa Hervor, a palavra É Vámona Você chega a sua doob Bale, fale, as ruas Surround você Olha o mapa do lugar Parece um mapa Direita, esquerda, esquerda Direita eu já vim Agora é esquerda, esquerda Você está quase lá Direita, direita É ele Ele vai te salvar Você Find a voz Eu fiz É ele Não Não é você Nós te disse Nós te disse Nós te disse que era uma coisa Pelo mapa lá da árvore Por aqui Essa voz não parece como Dillian O que está acontecendo? Quiet Ele quer me encontrar Estou perdida sem ele Isso não parece como Dillian Isso não parece como Dillian Essa voz Não parece como Dillian Estou perdida Está O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou deixando. Eu tenho decidido. Eu acho que vai ser bom para mim. É a escuridão. É a escuridão. Não é eu. Eu acho que posso ser um jeito. Eu posso ver a escuridão em seus olhos, Charles. Eu conheço um garoto. Não. Ele disse que poderia me ajudar. É um erro. Ele disse que poderia ser normal. Normal? Sim. Não garoto vai te salvar. Ninguém pode. Quando eles veem a rota dentro de você. Não. Eles vão se torna de volta em você. Eles vão se torna de volta em você. Você não vai para onde. Não. Você não vai se torna de volta em você. Vem, filho. Vem, meu filho. Vem, fiquem. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Vem, meu filho. Eu estou deixando. Obrigado.